Olha aí, o mundo girando e a gente se esbarrando outra vez Olha aí, o meu coração indo contra a razão Sentimento não se desfez Cair, quando te vi a paixão veio à tona Fui a nocaute, beijei a lona O meu corpo tremeu O tempo passou, a vida mudou Mas eu continuo o seu Ainda sou o mesmo Lobo apaixonado Se eu estou errado Não quero nem saber Eu só sei que a vida é mais colorida Com você Com você Yeah Olha aí, o mundo girando e a gente se esbarrando outra vez Olha aí, o meu coração indo contra a razão Sentimento não se desfez Cair, quando te vi a paixão veio à tona Fui a nocaute, beijei a lona O meu corpo tremeu O meu corpo tremeu O tempo passou, a vida mudou Mas eu continuo o seu Ainda sou o mesmo Lobo apaixonado Se eu estou errado Não quero nem saber Com você Com você Com você Ainda sou o mesmo Lobo apaixonado Se eu estou errado Não quero nem saber Eu só sei que a vida É mais colorida Com você 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 Com você